É o fim da polêmica? Simone revelou o motivo, o porquê que aconteceu aquela polêmica toda com a Mari Maraíza. Roda a vinheta aí! Eu vou trocar seus sentimentos de lugar Na cama que ele congelou, vou botar fogo Porque ele amarrou, então eu passo comigo, não tem espaço pra você lembrar de... A outra moneta, bom? Eu sou o Melhor Bento, você está aqui no canal TV Meus Sertanejos, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, turma, já vai deixando o dedo no like aí, você que é fã da Simone Simari, da Mari Maraíza, do TV Meus Sertanejos, Ajuda a gente aí no crescimento do canal e também se inscreva no canal pra gente bater 190 mil inscritos e siga a gente lá no Instagram. Falando nisso, um abraço aí pro meu parceiro Marquinhos lá de Brasília, rapaz. Ele que me mandou essa notícia aí, então a gente está fazendo. Inclusive, se você tiver alguma notícia sobre o Meus Sertanejos, manda pra gente lá no Instagram, no meu, do TV Meus Sertanejos ou no da Juliana. Antes de você assistir esse vídeo, se você não viu o motivo da polêmica, assiste o vídeo lá que a gente fez. Tá passando no card aqui em cima, pra você entender como que aconteceu a polêmica. Pois é, aí nessa semana, acredito que foi ontem, a Simone, ela foi numa rádio, a Simone Simari foi numa rádio, e a Simone explicou o porquê que aconteceu tudo aquilo. Confira o vídeo aí. Na verdade, foi uma surpresa pra gente a Maraíza ter tweetado, né, feito aquele comentário. Mas assim, depois a Mayara me ligou pedindo desculpa pela irmã, e depois a outra também me ligou. E aí se explicou, dizendo que o problema não era com a gente, que era com o dono do evento, que havia prometido, acho que pra elas o título, e acabou passando pra gente. Mas enfim, assim, eu não sei de nada do que tava acontecendo, se prometeu, se não prometeu. Mas assim, eu quero dizer que isso não procede, assim, eu sou muito tranquila, eu sou muito da paz, do amor. Eu acho que a gente tem que se unir, e assim, claro que eu desculpe. É, rapaz, segundo a Simone aí, e também a Mayara e Maraíza, né, prometeram o título de embaixadoras esse ano pra Mayara e Maraíza, e acabaram dando pra Simone Simari. Aí a Maraíza ficou sem entender, né, elas olharam assim na internet, uai, não prometeram, não falaram que é a gente. Tanto é que Mayara e Maraíza nem estão confirmadas pro Barretão. Aliás, quem tá confirmado é o Léo Santana e o Kevin, tá bom? Brincadeiras à parte, já tem outros nomes da música sertaneja aí, confirmados. Mas deixar a galera da Workshow de fora, né, Henrique Juliano, Zanato Cristiano, Mayara e Maraíza, Marília, é meio complicado. A gente espera que eles confirmem nas próximas semanas, porque daqui a pouco chega o evento e eles não confirmam os principais artistas do mercado sertanejo no momento, né. E também, turma, não sei se vocês viram, não tem como ter treta entre artistas, porque uma hora eles vão casar e fazer show no mesmo dia, e aconteceu isso com Mayara e Maraíza e Simone Simaria. Inclusive, elas deram um abraço aí, certeza que uma pediu desculpa pra outra, que houve um mal entendido e tudo mais. E a gente espera um feat agora das duas gêmeas, rapaz, das gêmeas aí. Já pensou? Simone Simaria e Mayara e Maraíza. Meu Deus do céu, hein. É uma rivalidade, já há um tempo, já, de Mayara e Maraíza e Simone Simaria. Porque são gêmeas, porque são mulheres e tudo mais. Os fãs, 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 que hoje em dia, né, fãs do clube, né, fãs, uns ficam se degladiando aí pela internet. E poderiam, né, rolar um feat entre a galera da Audio Mix e da Work Show, já ia ser massa demais. Eu digo a galera, Simone Simaria e Mayara e Maraíza. Então é isso, cara. Espero que vocês tenham gostado aí. Deixa o dedo no like. Semana que vem a gente volta com mais vídeos top. Vai voltar os quadros, rapaz. Comenta aí qual quadro que você quer que a gente retorne, ou resenhando, ou top 20 composições, ou outros quadros que a gente tem aqui no canal. Beleza? Tamo junto. Tchau. Obrigado. Apertar no botãozinho vermelho aí. Fua. Tchau.